Ahê! Depois de tanto tempo, meus queridos! É isso mesmo que vocês viram no título? Os cursos do CIE voltaram! Cara, eu tô muito feliz por isso, porque depois que esses cursos sumiram, o canal Estudante Online não foi o mesmo, as pessoas não paravam de vir atrás de mim. Kessler, o que aconteceu? Pelo amor de Deus, cadê os cursos do CIE? E hoje eu venho aqui exatamente pra isso, pra mostrar pra vocês a nova plataforma de cursos do CIE. Eu vou ensinar vocês a se cadastrarem nessa plataforma, a entrarem lá e iniciarem o curso de vocês. Então, cara, se você não é inscrito aqui no canal ainda, se inscreve. E se você também tava muito triste por esses cursos que saíram do CIE e agora retornaram, você também ficou feliz com essa notícia. Cara, assiste esse vídeo até o final, entra comigo na plataforma, aproveite os cursos e olha, fique feliz comigo, porque você não sabe o quanto eu tô animado com essa notícia. Esses cursos do CIE, eles dão um grande valor no currículo de vocês, eles dão uma guinada no currículo de vocês, eles te ensinam a entrar no mercado de trabalho e várias outras coisas. Então, hoje nós vamos entrar nessa plataforma e vamos aprender a usar ela, porque ela é nova, não tem nada a ver com o que era antigamente, tá? Então, olha, já se inscreve aqui no canal, já deixa seu like e vamos logo pro computador, porque eu quero mostrar logo essa plataforma pra vocês. Então, vamos lá, pessoal, sem mais enrolação. Eu vou deixar o link pra você ir direto pra plataforma aqui na descrição, vai ser o primeiro link na descrição, tá? Então, você pega o link, digita aí no seu navegador, copia e cola e dá um enter. Nós vamos direto pra plataforma do Saber Virtual, que é o nome da nova plataforma do CIE. Aqui já tá logado no meu, mas eu vou sair pra mostrar pra vocês. Então, essa daqui é a tela do Saber Virtual da nova plataforma de cursos do CIE. Pra entrar nela, você vai utilizar o seu usuário e senha que você já usa lá no site do CIE quando você entra pra procurar vaga, etc. Então, eu vou digitar aqui o meu. Depois que você tiver digitado, você clica em entrar. Então, pessoal, depois de fazer login, essa daqui é a tela que vai aparecer pra você, que é a nova plataforma do CIE, Saber Virtual, tá? Eles tiraram muitos cursos, como eu falei pra vocês, eles tinham uma pancada de cursos na última plataforma. Agora tá bem reduzido, tá mais focado realmente pro mercado de trabalho. Só que tem alguns cursinhos de informática bem legais que eles manteram, tá? Principalmente pra CotOffice. Então, eu vou mostrar pra vocês. Aqui tem um grande slide, onde vai passando alguns dos principais cursos, tá? Então, técnicas de expressão verbal, muito importante, tá? Processo seletivo, olha que legal. Eles colocaram um curso pra te explicar como que funciona o processo seletivo. Façam, tá? Microsoft Word, alguns cursinhos aqui de Pacote Office, eles manteram. Então, isso é fundamental. E vários outros, tá? Descendo aqui a tela, você vai ter as quatro áreas do conhecimento dos cursos do CIE, que é preparação para o mundo do trabalho, onde você vai ter aí cursos essenciais que vão te preparar para o mercado de trabalho, lidando com a informática. Esse aqui, pra quem não tem curso de nada, é primordial. Orientação e formação profissional, muito importante também. A comunicação e a matemática. Então, descendo aqui, ó, você tem todos os cursos. Clicando aqui em carregar mais, ele vai carregando os cursos que ele tem disponível. Então, eu vou clicar aqui pra carregar todos. Se a gente for contar, bem rapidamente, são 15 cursos, exatamente 15 cursos, que tem disponível agora na plataforma do CIE. Vamos supor que você se interesse em fazer o curso de Microsoft Word. Você clica aqui em detalhes, tá? Beleza, entrou aqui na parte dos detalhes do curso, você pode ver aqui o objetivo geral, os objetivos específicos, a modalidade, os requisitos de equipamento, a duração do curso, o conteúdo programático e a metodologia. Aí você pode vir em inscreva-se. Mais embaixo tem também o material de apoio, o material escrito, que eles vão disponibilizar pra você. Já estou matriculado no curso, agora eu já posso começar a fazer o curso. Descendo aqui embaixo, eu vou clicar em acessar o curso pra poder começar a dar start aí no meu curso de Microsoft Office, tá? Perfeito, pessoal. Já tô aqui dentro do painel de controle do curso que eu me matriculei, que foi de Microsoft Word. Clicando em cima dele, eu posso dar o início, tá? Então, aqui eu vou lá, vou clicar aqui em aula 1, conhecendo o Word. Ótimo, pessoal. Aí agora é só clicar em iniciar o curso, finalizar todas as etapas, e depois que você finalizar tudo aqui dentro do seu curso, você pode requisitar o seu certificado. Você vai baixar e vai imprimi-lo. Vai no Alan House, bota no pendrive, vai no Alan House, eu imprimi em casa mesmo, tá? Lembrando, se der problema aqui com o Google Chrome, você utiliza o Internet Explorer. Então, baixe o Internet Explorer mais recente, o 9, o 10 ou o 11, e utilize pelo Internet Explorer se der problema no Google Chrome. Se der problema também no Internet Explorer, lembre-se de verificar se não tem nenhum pop-up bloqueando, que eu já ensinei vocês a fazerem isso. É só olhar sempre no canto direito da tela, e se não der, de qualquer forma, utiliza o Mozilla Firefox, tá? Vai trocando aí os navegadores até dar certo, beleza? Mas eu tentei aqui no Google Chrome, deu tudo certinho, tá? Bom, eu espero que vocês estejam tão animados quanto eu com o relançamento da plataforma de cursos do CE. Aproveitem e façam o máximo de cursos possíveis para você ganhar hora na faculdade, para você colocar no seu currículo, para você melhorar como jovem, beleza? Muito obrigado por terem visto o vídeo até aqui. Se você não é inscrito, cara, se inscreve, pelo amor de Deus. Você sabia que 80% das pessoas que entram aqui veem o vídeo, vão embora, não se inscrevem? Não seja uma dessas pessoas. Se inscreve aqui para receber sempre o nosso conteúdo. Além disso, ativa o sininho, porque aí você recebe no seu celular a notificação de quando sair vídeo novo. Muito obrigado por ter visto o vídeo e até o próximo. Tchau! Tchau!